Ataque Leda Supap A número 8 na rede Numa bola de velocidade 17 a 16 agora Continuou A bola não passou Toque no bloqueio, bola pra fora É, o levantamento não foi legal Foi muito espetado Sassato, enfim Jogou no bloqueio, continuou O bloqueio demorou a chegar Demorou muito a chegar Vocês vão ver agora que ela entra A bola foi um pouco curta Olha só, muita dificuldade Tendo pra buscar o corredor Na mão da Fabiana Trabalhou com a Paula Paula chega no bloque A bola cai, ponto da Tailândia 5 a 2 É, ou abre Esse bloqueio simples não funciona nessa bola Ou abre Ou o bloqueio duro Tá melhor Essa saia entrou forte no saque Isso tá facilitando Claro, o saque forçado Facilita bastante o bloqueio Olha o saque em cima Da jogadora do Tailandês A inversão aqui agora Na saída de rede Ficou no bloqueio Mais uma vez Bloqueio Chega Toca no bloco E vai pra fora Buscou o corredor Se ele quiser A primeira vez A Paula fechou bem A mão esquerda Uma dessa segunda vez Olha só Vai e trabalha Olha lá A mão esquerda Tava espalmada pra fora Tem que entrar pra dentro Bola de ponto No contra-ataque Estão atacando pra fora Por isso Nós estamos aí Um, dois pontos atrás Porque a Tailândia Erra também bastante 14 e 13 Bloqueio chegou Da cobertura Não consegue chegar Ponto para a Tailândia Está vir na mão da Marcela Ele trabalhou Deu bloqueio O Brasil vai passar de graça Olha aí Pentalândia no ataque Boa bola Diagonal longa Nurak 23 a 23 20 para a Tailândia Deu bloqueio Em relação ao nosso O Brasil vai manter Em relação ao nosso O Brasil vai ter O Brasil vai ter Obrigado. Obrigado.